Fala, lasanheiro! Beleza? É, lasanheiro, vamos falar um pouquinho sobre os delírios dos proprietários no Riviera de Santa Cristina 13? Se você não me conhece ainda, eu sou o Vinícius, bem-vindo ao Diário do Lasanheiro. E falar um pouquinho aqui da minha experiência como sócio aí da Império Imobiliária. Do que a gente vê no dia a dia aí das pessoas que querem vender suas casas aqui no Riviera de Santa Cristina 13. Principalmente, quando a gente fala dos delírios, das pessoas que construíram com a intenção de vender e ter um lucro com a casa. E aí, em geral, pessoas sem experiência, mas que enxergaram uma oportunidade e resolveram investir. Na construção de uma casa aqui com a intenção de vender e ter o seu lucro. Nada de errado com isso, certo? Muito bom. Porém, como muitas coisas, às vezes a pessoa investe em alguma coisa e acaba perdendo dinheiro, tipo ações, criptomoedas, entre tantas outras coisas. Pode acontecer aqui também, na construção de imóveis, aqui no Santa 13, onde nós estamos falando. Mais específico, por quê? Falta conhecimento, falta experiência, lasanheira. Então, eu já gravei vídeo aqui falando de lote, a importância de escolher bem o seu lote. Falei que o custo para construir uma casa num lote ruim e num lote bom é o mesmo. E a casa num lote bom é mais valorizada. Isso é uma verdade. Porém, você tem que tomar cuidado também, lasanheiro, com outra coisa. Vamos supor que você comprou um lote excelente, uma localização excelente e tal. Pago caro no lote, mas você tem pouco dinheiro para construir. O que acontece? Se você construir uma casa muito básica, numa localização muito boa, a chance da sua casa micar é grande. O mesmo acontece com as pessoas que têm o seguinte pensamento. Como é para construir para vender, eu vou economizar na obra para eu maximizar meu lucro ali. Também é um outro grande erro de quem vai construir para vender. Mas eu vou explicar para você o porquê. O que acontece? Uma casa ruim, não vou dizer ruim, ela pode até ser boa se estivesse em outro lugar. Mas vamos dizer assim, quem vai pagar 300, 400, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões num lote, né? Que tem aqui os lotes área nobre, pé na água, chegam a esse valor, área premium. Então vamos supor que você comprou um lote em área nobre, pagou ali 500 mil reais, 400 mil reais. E você fez uma casa de baixo padrão. Acabamento, economizou no acabamento, nos acessórios. O que acontece? Acaba ficando uma casa cara para quem quer uma casa mais simples. Não tem dinheiro para gastar muito numa casa. E fica uma casa ruim para quem tem dinheiro para comprar uma casa em área nobre. Entendeu? E aí a sua casa acaba micando. Porque ela não atende as necessidades nem de um público, nem de outro. A mesma coisa, você construir uma casa muito boa, completaça e tal. Numa localização ruim. Pagou barato no terreno, investiu uma bela grana na casa. Acaba ficando uma casa cara para aquela região. Então vai ficar a casa mais cara da região, por exemplo. E é uma casa que, tipo, quem tem dinheiro para pagar, vai querer comprar numa localização melhor. Vai gastar um pouquinho mais de repente, é o mesmo valor, mas vai comprar numa localização melhor. O que eu quero dizer com isso? A sua casa tem que ser condizente com as casas próximas, né? O comparativo vai ser sempre assim. Ó, eu quero uma casa mais simples, barato, não quero gastar muito. Se você gastou muito no terreno porque a localização é boa, mas não fez uma casa boa, vai ficar uma casa cara para essa pessoa. Então essa pessoa vai acabar caindo nas casas onde o lote é mais barato e aí a casa está mais simples e atendeu as necessidades. O outro cliente, ó, eu quero uma casa chique, uma casa top, né? Localização top. Vai odiar sua casa simples na localização boa, não vai querer. Vai odiar uma casa muito boa numa localização ruim, não vai querer. Entendeu? Então, e aí por que eu falo os delírios? Porque aí muito, muita gente quer vender a casa, a gente chega lá, avalia, avaliação é sempre claro na casa, em cima da casa, da construção, do acabamento, da decoração, enfim. Mas também na região, vai comparar com o que tem próximo, valor próximo de venda. Então não adianta, se as casas próximas, da mesma qualidade, enfim, às vezes uma casa tem três suítes, a outra só tem duas, mas tem três quartos. Um banheiro a mais, um banheiro a menos, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas enfim, a sua casa para poder vender, ela tem que ter um diferencial, um item um pouquinho melhor do que a concorrência. Então não adianta as casas ali, comparativo, estar na faixa de 800 mil reais e você querer vender a um milhão e meio a sua casa. Não vende. Entendeu? Não vai vender. Ah, mas eu gastei porque tomei golpe do construtor. Só é problema seu. Quem vai comprar não tem nada a ver com isso. Entendeu? E não adianta. Tem casa com um preço muito bom, numa localização excelente, mas não vende. Por quê? Quem olha fala assim, tá, eu tenho dois milhões e meio para gastar. Tem essa casa aqui por 900 mil. A localização é a que eu quero. Mas olha o acabamento da casa, olha o padrão da casa. Não vou, eu tenho dinheiro para gastar, eu vou gastar numa coisa melhor. Então a casa não vende também. Porque aí 900 mil, numa outra localização, a pessoa compra por 600, por exemplo. Entendeu? Uma casa semelhante. Economiza. Para quem tem pouco dinheiro, faz diferença. Para quem tem muito dinheiro, ele gasta mais. Entendeu? Você tem que entender o público. Tem que entender o perfil do comprador e fazer uma casa que atenda ao perfil do comprador. Então a primeira coisa, antes de decidir o projeto, antes de decidir a localização, você quer construir para quem? Para quem você acha que tem o maior público no loteamento? Vou te falar que tem o cara que tem mais dinheiro, tem o cara que tem menos dinheiro. Tem bastante público para todo mundo. O principal erro, e por isso que eu falo dos delírios, é construir a casa errada para o público, para aquele público. Casa muito simples para um público que tem dinheiro, casa muito boa para um público que tem pouco dinheiro. Entendeu? Resumindo, é isso, lasanheira. Então esse é o principal erro aí, e é o que faz a casa micar, ficar muito tempo sem vender, e às vezes a pessoa ter até prejuízo. Então, por quê? Às vezes a casa com a localização excelente, quem vai se interessar, quem vai ser? Vai ser um investidor, que ele vai olhar assim, bom, essa casa eu vou comprar, eu vou gastar um dinheiro, um bom dinheiro, para deixar ela no padrão que a localização pede, então eu não posso pagar o valor ali que o proprietário atual está pedindo, senão eu não vou ter lucro também. Então, tem que ser um preço de oportunidade, o famoso galinha morta, né? E aí o que acontece? Ou a pessoa fica com a casa lá encalhada, vai alugando, alguma coisa assim, ou se a pessoa precisar vender mesmo, precisar do dinheiro, ela vai ter que queimar a casa, vender abaixo do valor de mercado, às vezes muito abaixo, porque quem vai comprar só vai ser um investidor, que ele vai ter que colocar uma grana em cima, trabalho também, refazer, vocês sabem que muitas vezes a reforma sai mais caro do que se estivesse fazendo do zero, né? Então tem que queimar a casa. Ao mesmo tempo, né? Em outra localização, a casa é muito boa, não precisa reformar nada, mas só vai vender se deixar no valor que para o bolso de quem vai comprar naquela região. E como vocês sabem, ou quem não sabe, a Ivera de Santa Cristina é muito grande, tem localizações e localizações aqui, né? Então, esse é o principal erro aí, que eu verifiquei durante esse tempo aqui, trabalhando na imobiliária. Então, o conselho para vocês é, peçam ajuda, consultoria, para o arquiteto, para o engenheiro, para um corretor, né? Chama a gente aqui do Grupo Império também, antes de definir lote, ou definir até o padrão da construção no lote que você já tem. Tá bom? Bom, depois eu gravo um outro vídeo falando aí das dicas para você acertar nessa sua obra, né? Para quem quer construir, para vender, para você não errar no projeto. Tem várias dicas aí que a gente vê aprendendo aí com os erros de projeto das outras casas. Então, a gente já sabe o que o pessoal procura mais, o que o pessoal mais quer, né? Para cada nível de... cada padrão de casa, né? Então, inclusive a metragem e tudo mais. E o valor de venda. E aí você coloca na ponta do lápis. Antes de saber... O mais importante de... É antes de saber o quanto você vai gastar, é saber o quanto você vai conseguir vender. Né? Que aí, a partir do valor de venda, o quanto você acha que consegue pegar na casa, você elabora o seu projeto. De forma que você consiga economizar no projeto, mas não economizar colocando acabamento de má qualidade. Mas sim economizar fazendo um projeto mais eficiente. Tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal aí se não é inscrito ainda. Se não conhece aqui o Rivera de Santa Cristina 13, vem maratonar o canal. É muito bom o lugar. Tá crescendo muito. Ótima oportunidade para quem quer investir, quer ganhar dinheiro, né? Na área da construção civil. Mas, precisa aí ter o... Se você não é um construtor experiente, precisa aí ter um auxílio, uma consultoria aí de alguém que entenda de Rivera de Santa Cristina 13. E para isso, ninguém melhor aqui do que você contar com o lasanheiro e o pessoal da Império Imobiliária. Tá bom? Qualquer coisa, acesse o site seuimóvelnarepresa.com.br Dá uma olhada nas casas que tem a venda lá, nos lotes. Qualquer coisa, chama a gente. Tá aqui na descrição do vídeo o meu contato. Tá bom? Valeu, lasanheiro. Até mais.